Música Tem sido muito bom ser vendedora da semi-joias Rafaela Design. Os preços são acessíveis, os modelos são inovadores, o brilho das peças tem encantado os meus clientes. A minha estratégia de vendas é... eu saio de casa e não deixo o kit, ele sempre vai comigo, ele é meu companheiro. Onde eu passo eu mostro, seja no salão, seja na academia, seja nas festas das famílias. Eu entendo que a propaganda ajuda muito. Muitas vezes não vendo, mas elas conhecem o produto e quando eu retorno no local elas perguntam se trouxe o kit novamente, se tem novidades e ali eu mostro. E a minha estratégia de venda tem sido essa. O meu kit é o meu companheiro, onde eu ando eu levo ele. Os clientes têm gostado bastante das semi-joias, têm voltado para comprar, têm elogiado o produto, a qualidade, a durabilidade. As peças continuam bonitas em longo tempo, já faz mais de um ano que eu tenho vendido. Os clientes sempre elogiando as semi-joias. Sendo uma dona de casa, eu recebi a proposta de ser uma vendedora das semi-joias Rafaela Design. Isso tem me ajudado, eu tenho tido um bom retorno e com esse retorno eu tenho ajudado as finanças em casa. E esse mês eu estou muito feliz. Fui premiada a vendedora top desse mês. E hoje eu estou aqui para desafiar você, vendedoras. A venderem mais, a fazer propaganda, a deixar as mulheres mais bonitas, cheias de brilhos. Com as semi-joias Rafaela Design. Tenho vendido R$ 1.600,00 por mês. Isso tem me dado um ótimo retorno financeiro. Isso tem me incentivado a vender mais. Seja esse mês você uma vendedora top. Meu nome é Andréia, tenho 47 anos, moro em Florianópolis e sou vendedora das semi-joias Rafaela Design. Amém. 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 Amém.